E como foi pela primeira vez jogar contra gringos, né? Porque você não tinha jogado contra gringo antes. Nunca tinha jogado. O nosso primeiro jogo foi contra o time europeu. Só que, como eu posso explicar isso? O Ninhag vai saber melhor. Até. Eu sou meio marrento, né? Eu odiava ele, sabia? Eu sou meio folgado, né? É mesmo? É de verdade, pô. Pô, maior cara de folgado. É o que é. Tem uns babos sobre isso que eu queria chegar, é. Aí eu olhava pra cara dos caras. E o assassino contou. Os caras passavam, tipo, dando risadinha, né? Os caras eram europeus, abusados. Os caras passavam dando risadinha. Eu olhei pro cara e falei, vou quebrar você no meio, tchau. Então era meio que, mano, eu sempre fui assim, tá ligado? Nunca peidei pros caras. Então, no primeiro jogo, nós deu um sarrafo neles. Nós deu uma coça, assim, um pá, pá. Catou os caras, deu duas surras, beleza. Parece que eles estavam jogando contra qualquer um, foda-se. Qualquer um, né? Deu cacete mesmo, cacete. Nós tínhamos tomado na Copa 7x1, nós deu 7x1 nos caras. Virou até mesmo lá na época, o pessoal do CrossFit. E aí, nós deu um cacete neles, aí nós pegamos a China. Foi um jogo pegado. Primeiro mapa, né, nem entrou no serve, porque os caras eram bons mesmo. A China no CrossFit era gigante. Mas no segundo mapa foi pegado, gente. Quase derrotou o terceiro mapa e era coisa difícil de se fazer. Enquanto chinês, o time brasileiro já entrava sabendo que ia tomar sarrafo e ia voltar pra casa. Inclusive, a história do CrossFit foi isso, não foi? Quando foi a primeira vez que um time conseguiu chegar, ter um resultado bom no CrossFit? Foi em 2017, eu acho. Acho que 2017. Até então, pô, o Mundial deve ter começado, sei lá, por 2013, 14, tu não é? Sim, mas 2017 foi quando eu fui campeão. Sim. A gente foi vice algumas vezes antes, não foi? Não? Não. Foi só depois. A primeira vez já foi campeão, o melhor resultado. Mas até lá só ia, apanhava e voltava. Ia, apanhava e voltava. Era a viagem. Você ia dar uma curtida. Ganhou uma curtida lá na China, volta depois. É a gente no Londra. Agora vamos dar uma viajada aqui. Sim. E aí, depois nós pegamos a China, quase jogou, quase ganhamos um mapa lá, jogamos bem. Só que aí o time já desestabilizou. Era muita criança, né? Muita criança junta. Eles eram muito novinhos. Muito novo, tipo, e aí a gente não conseguiu voltar. A gente jogou uma revanche contra os mesmos caras, os europeus, só que aí a gente não conseguiu ganhar. Porque a gente já tava... Os caras que se sentiam estompados. Sim, já tinha estompado. A gente não conseguiu ganhar. Já tinha perdido a cabeça já no campeonato. Ah. Tipo, porque era muita molecada, tipo, a gente tinha que ter algum acompanhamento a mais pra pegar uma experiência a mais. É muito fácil de perder. É muito fácil. É, sim. Se você não tem alguém do seu lado pra te dar um guia, até alguém mais velho no time que já tenha vivido mais, cara, o competitivo, ele é cruel, ele pune bastante, né? Ele pega na cabeça, tipo assim, uma derrota pode mexer muito com alguém que não tá acostumado. A gente... Essa daí foi total exemplo. A gente tinha se surrado, os caras. Surrado. Os caras não tinham entrado no server. Depois, mano, no outro jogo a gente não conseguiu nem jogar. Tipo, de um jogo pro outro, só no meio desse jogo só teve uma derrota. Uma derrota. E mudou tudo, né? E aí acabou com a mente do time e a gente tomou um sarrafo e foi embora. O que é que você, pessoalmente, absorveu da sua primeira experiência internacional, assim, alguma grande lição, alguma coisa mudou muito você? Ou foi, tipo, ah, foi mais uma passagem na minha vida? Não. Cada campeonato que eu joguei aprende uma coisa, tipo. Por mais que eu não lembre todas. Mas eu acho que o mais importante em campeonatos internacionais pra mim foi aprender a não hesitar. Porque, tipo, Nian competiu até agora há pouco. Ele vai saber também falar muito bem. Quando você tá competindo em alto nível, se você hesita alguma jogada, por um segundo, você perde esse timing, você perdeu o round. Você não pode duvidar de você mesmo em algumas decisões, mano. Você passou aquilo na sua cabeça e tem que fazer, velho. Você tem que fazer. Por mais que, tipo, na hora você não sabe se é bom ou ruim, vai. É melhor perder tentando do que você perder sem fazer. Então isso daí foi as coisas que eu mais aprendi em campeonatos internacionais. É, porque ali você tá realmente exposto aos melhores, né? Aos melhores. Então você tem que pegar todo segundo pra fazer, é levar a sua gameplay. Senão o meme de tô indo passear vai virar real. Tá indo só pra fazer isso. Muitas vezes já fui dormindo depois de uma derrota pensando, nossa, se eu tivesse feito isso daqui que eu pensei na hora, eu tinha matado, sei lá, dois caras de lado e a gente ia ganhar o round. E, tipo, coisa que frações de segundos de você hesitar, ficar com medo de fazer, perder o round, porque aí os caras, tipo, ele... E você falou que em 2017 foi o primeiro resultado positivo, que foi o campeonato mundial, mas você não chegou a ser campeão mundial do Crossfire, mas você foi vice? Não, fui vice. Foi em que ano isso? Foi em 2019. Perdi pro time brasileiro, inclusive. Ah, porra, foi Brasil que era Brasil? Brasil e Brasil. A gente dominou o cenário. Pô, então você passou uns muitos bons anos no Crossfire aí. Passei. E em todo esse tempo lá você tava sempre top tier? Você sempre ficou no topo? Teve alguns anos que eu não cheguei a jogar no top tier no Brasil, mas era por total falta de vontade. Meu time e eu, a gente não gostava muito do jogo, era um preguiçoso, não tem problema em falar isso. Todo mundo sabe e não tem problema em admitir que a gente era preguiçoso, a gente não queria jogar mesmo. E era isso, não tinha mistério, mas quando a gente queria, quando a gente chegava na lança e falava, vamos jogar? Vamos, a gente jogava.